Ainda sobre esse caso, o MG Record noticiou no início deste mês sobre um homem em Caratinga que foi atingido por uma pedrada na cabeça. Esse homem pode ser o seu Daniel, viu? Na época, uma câmera de segurança flagrou um bate-boca no meio da rua. As imagens são fortíssimas. Um adolescente usa uma pedra e atinge a cabeça da vítima. Mas, como disse o tenente da PM, Wellington Lessa, as investigações vão apontar a motivação desse crime e se realmente há ligação desse caso com o desaparecimento e o corpo da vítima que foi encontrado dentro da casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga.